Se você, assim como eu, já tentou 1.500 receitas de pipoca doce e não acerta, agora você não vai mais errar. Basta seguir o passo a passo. Primeiro, faça a pipoca. Em uma panela alta, para não correr o risco de transbordar, coloque 2 colheres de sopa de óleo e 1.5 xícara de milho para a pipoca. Leve ao fogo alto. Quando a primeira pipoca estourar, tampe a panela e diminua o fogo. A cada 2 minutos, mais ou menos, é bom chacoalhar a panela delicadamente em movimentos circulares para que estoure por igual. Quando o tempo entre os estouros da pipoca for maior que 5 segundos, pode desligar. Reserve a pipoca estourada e agora vamos ao caramelo. Junte 1 xícara de açúcar e 1.5 xícara de água. Mexa para dissolver um pouco e só depois leve ao fogo. Agora você não deve mais mexer a calda até chegar no ponto que a gente quer. Se precisar mexer, com muito cuidado, faça movimentos circulares com a panela, mas não use colher. Note as bolhas que se formam quando começa a ferver e guarde essa imagem. Para chegar no ponto de caramelo, vai levar em médio em 7 minutos, dependendo da potência da chama e da panela. Com um pincel culinário embebido em água, limpe as bordas da panela caso o açúcar comece a cristalizar nos cantos. Agora sim, veja que aos poucos as bolhas vão ficando mais lentas e maiores. Vou colocar uma comparação para ficar mais fácil de entender. Estamos quase lá! Quando a calda de açúcar começar a mudar de cor para o âmbar, um tom mais dourado, desligue o fogo e acrescente uma colher de sopa rasa de bicarbonato de sódio. A calda vai mudar de cor para um tom mais escuro e vai espumar. Mexa até dissolver bem o bicarbonato. Feito isso, é só despejar a calda sobre a pipoca e misturar para que o caramelo envolva os grãos. Coloque sobre uma superfície untada com manteiga ou margarina e deixe esfriar bem. Aqui eu usei um silpá. Pronto! Agora é só quebrar com as mãos para soltar as pipocas. Esse caramelo é super crocante, mas não é duro. Fica uma delícia! E aí, topa o desafio? Então corre fazer a sua pipoca e depois conta para a gente nos comentários se deu certo. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve e ativa o sininho para notificações. Até mais!